Olá, Lorraine, tudo bem? Bom dia. Qual o seu destaque de hoje? Oi, Rude. Bom dia para você e também a quem nos acompanha. O destaque de hoje é sobre política, eleições 2022. O presidente da CACEMES, Ricardo Ayashi, confirmou o convite de Marquinhos Tradi, prefeito da capital, para ser vice ao cargo de governador no próximo ano, nas eleições deste ano. Em nota divulgada nas redes sociais na sexta-feira, o presidente da CACEMES, que é também presidente do PSB em Mato Grosso do Sul, Ricardo Ayashi, se posicionou a respeito desse convite feito pelo Marquinhos Tradi, para que Ayashi seja vice nas eleições deste ano do prefeito. O prefeito da capital é candidato ao governo de Mato Grosso do Sul. No texto publicado por Ayashi, ele diz o seguinte, que avalia que os convites são naturais e que, enquanto presidente do partido, do PSB, tem buscado aí diálogo com todas as forças e lideranças partidárias aqui de Mato Grosso do Sul. Mas que qualquer definição aí quanto à participação dele no pleito eleitoral deste ano vai levar em consideração aí definições partidárias nacionais, viu, Rude? Antes de tudo, ele também disse que o debate segue em construção e que vai continuar focado aí no enfrentamento do novo coronavírus. Ainda de acordo com Ayashi, a executiva estadual deve, então, seguir aí a orientação nacional para que possa definir o futuro do partido aqui em Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, também, a CBN Campo Grande conversou ao vivo com o presidente do PDT em Mato Grosso do Sul, o deputado federal Dagoberto Nogueira, também outro partido que ainda não tem definição para as eleições deste ano ao cargo de governador. Inclusive, o Dagoberto Nogueira chegou a dizer que o partido não tem nome, não tem candidato ainda e que o que estuda e avalia agora é apoiar Eduardo Riedel para as eleições deste ano, mas a gente ainda acompanha toda essa situação porque as articulações políticas, elas ainda vão ocorrer. a gente tem bastante chão pela frente até que a população possa ir ao pleito finalmente em novembro deste ano, Rúdi.